É o Anzinho Dando embala no beat Você gosta de livros e um cinema Mas no fim de semana tem minha peladinha Você sempre prefere algo casual Pra mim não é normal Mundos distintos Vou te emprestar os meus olhos Você vai perceber Como teu sorriso é lindo de se ver Você nem tem noção Meu jeito insano se rendeu ao teu Eu virei refém desse amor E eu confesso a você A vida é minha Mas meu coração é teu Sem você não existe eu Então dá uma chance A vida é minha Mas meu coração é teu Sem você não existe eu Então dá uma chance Na chance Vou te emprestar os meus olhos Você vai perceber Como teu sorriso é lindo de se ver Você nem tem noção Meu jeito insano se rendeu ao teu Eu virei refém desse amor E eu confesso a você A vida é minha Mas meu coração é teu Sem você não existe eu Então dá uma chance A vida é minha Mas meu coração é teu Sem você não existe eu Então dá uma chance Sem você não existe eu 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 Obrigado.